Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Seguinte guys, mano, mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo top E rapaziada, quero começar esse vídeo falando pra vocês, explicando pra vocês, né Explicando pra quem é um pouco mais newbie aí nesse mundo das skins O que é uma skin Doppler Doppler é uma skin exclusiva para algumas facas do CSGO, na real A skin Doppler existe para todas as facas do CSGO Menos para Classic Para Skeleton, para Nômade, para Paracord e para Survival, enfim A skin Doppler, ela possui sete fases diferentes Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 Ubi, Safira e Blackbird, Ubi, Safira e Blackbird Os phases raros, né Basicamente eu vou explicar Doppler é uma skin que tem ali um pouco de escuro, com azul e vermelho Phase 1 possui bastante escuro e pouco vermelho A Phase 2, um pouco de escuro e bastante vermelho, na real Esse vermelho já vai mais pro todo do rosa, enfim Phase 3, um pouco de escuro Um pouquinho de verde, um pouquinho de azul Phase 4, bastante azul A Ruby é 100% vermelha A Safira é 100% azul e a Blackbird é a mistura das duas e aí fica tipo uma faca roxa Enfim, a skin Doppler foi adicionada ao CSGO, na Chroma Case, no dia 8 de janeiro de 2015 Algum tempo depois, a móvel foi lá e lançou a gama Doppler Doppler, gama Doppler, gama É basicamente uma versão da Doppler, porém com tons de verde, né Então tira o azul, tira o vermelho, trabalha ali com diversos tons de verde No caso, né, a gama Doppler possui Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4 e a Emerald A Emerald é quando ela é 100% verde Essa Phase 1, essa Phase 2, essa Phase 3 e essa Phase 4 E a gama Doppler foi lançada no dia 16 de junho de 2016 Ela veio aí na gama Case, depois, né, retornou a gama Case 2 E a gama Doppler, rapaziada, existe apenas para a Bayonetta, Karambit, Gut, Flip e M9 Depois, a Bob não lançou alguma outra kite, colocando essa skin pra Butterfly, Bow, enfim Gama Doppler, é um conceito diferente para as Dopplers Faz sentido? Sim Eu já mostrei pra vocês, né, alguns dias, algumas semanas atrás A Delta Doppler, né, que era um conceito de Doppler diferente Que trabalhava ali na cor rosa hoje, eu estaria mostrando Mano, a skin de faca dos meus sonhos Zeta Doppler Por que a skin de faca dos meus sonhos? Bem, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela cor roxa E a Zeta Doppler, algumas fases trabalham ali com a cor roxa Essa skin ainda não está no CSGO, pode ver, né Mano, se a válvula lançou a Doppler, depois a gama Doppler Nada impede de um novo conceito de Doppler chegar aí futuramente, enfim Zeta Doppler, é o nome aqui que o Rensky Gregory deu Parecia uma dada de faca, tem patterns raros Vamos assistir aqui o vídeo, vamos dar aquela analisada Eu estou ansioso, porque eu gosto muito de roxo, mano, muito mesmo Imagina uma faca toda roxa, cara Meu sonho, vamos ver aí como é É, rapaziada, acabou Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32 Acabou tudo, acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro Sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG Tudo maiúsculo, quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios E o único problema é que não dá mais 25% de bônus É, aí eu fico chateado Mentira, chateado caramba, mano Ele dá 35% de bônus 10% a mais aí, de graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo Você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra abrir caixa pra caramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro E agora vai ser só o seu E agora vai ser só o seu 3, 2, 1, Face 1, o cara usou a bonita aqui né, daqui no caso Face 1, então é, percebo que é um roxo misturado com um tom de verde, que me agrada bastante também né, um verde, verde água, acho que é isso, um verde água, legal, achei interessante, fez dois, ah não, fez um para butterfly, legal, ele não utiliza a sua baioneta como modelo, interessante, pensei que ia usar só a baioneta, mas não, curti cara, curti, de começo, estou gostando, flip, fez um ainda, legal, bacana, bacana, acho que dá hora, acho que dá hora, hunchman, não gosto de hunchman, percebi que ele vai trabalhar na cor roxa, um roxo bem próximo ali né, do tom da Black Pearl, que não é um roxo que me agrada muito, acho que é muito escuro, gostaria de um roxo um pouco mais claro, mas vamos continuar vendo, tem outras fases aí para analisarmos, olha caramba, a caramba ficou legal mano, bem roxinha, o play side pelo menos ficou bem roxinha né, o back side é essa mancha verde, enfim, por enquanto tá, tá da hora, por enquanto tá da hora, M9, aí é M9, fechou, acho que finalizamos aí a, a phase 1, quero ver a phase 2, phase 2 eu tenho, mano, curiosidade pra caramba, que na teoria é um pattern muito melhor do que a phase 1 né, elas são as outras topas né, phase 2, phase 2 tem um pouco mais de verde água e um pouco menos de roxo, foi isso que eu percebi, o butterfly, é isso mano, é mais verde do que roxo, aí vai a preferência de cada um, você aí prefere o verde, água ou roxo, o pai não preciso nem falar, vamos continuar vendo aí, o Kiwi Jansky preparou pra nós, clipzinha, legal, 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 essas facas, nossa ó, não, eu vou falar mais pra frente, mas eu sei uma luva que combinaria perfeitamente com essas facas, principalmente pra quem curte aí né, esse tom de verde água, eu acho que é verde marinho, azul marinho, acho que é verde água, eu vou falar verde água, tem um nome correto obviamente, fiscal de cores, me corrijam nos comentários, vamos ver caramba, a caramba ficou da hora, o playside ficou muito louco, as cores combinaram, curti, curti mais a caramba aqui, por enquanto né, de todas as facas phase 2, tem 9 ainda né, 9 mais ou menos, aquela mancha roxa no meio, não curti, não curti não, a caramba é a mais rica aí, de todas as phases 2, vamos pra phase 3, phase 3 normalmente é a mais feinha, mas ó, o tom de roxo, eu gostei, o tom do roxo ali eu curti pra caramba, já tô mano, já tô ansioso aí pra phase 4, que é uma versão melhorada né, na teoria, da phase 3, com mais roxo, enfim, curti o tom do roxo mano, é o tom de roxo que eu mais gosto, combina demais com o canal, legal, butterfly, bacana, muito bacana, muito da hora, legal, olha que legal, flipzinha, louca, curti também, curti também, ah mano, eu sou um amante dessa cor cara, enquanto né, não chega ao CSGO, eu vou de safira mesmo, porém o dia que chegar, mano, troco, troco todas as safiras por phases raros, dessa skin né, 100% roxa, não sei qual seria o nome da fase, vamos ver aqui, aquele sugeriu, enfim, caramba, nossa, ah não mano, foi uma rapaz, essa cara, eu não queria pausar o vídeo, mas essa caramba aqui merece um zoom, tá mano, tá fenomenal, essa caramba aqui ficou fenomenal, demais, demais, olha aqui a phase 3 hein, imagina a phase 4, tá maluco, curti, curti muito, 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 falta a M9, M9 vai ficar predileta aí do CSGO, vamos ver como que é a phase 3, é, aquele verde ali no meio, num tom, um tom ridículo de verde estragou, mas a phase 4 tá vindo aí, vamos pra phase 4, phase 4, baionetinha, top, o float tá uma merda, pô, parar em float no vídeo desse tipo é foda, enfim, phase 4, começou bem aqui, baionetinha, louca demais, né, assim como a phase 3, tem um pouco de roxo, a phase 4, tem mais roxo ainda, seria uma fake, fake, é assim, vamos supor, nas Dopplers, uma phase 4 com bastante azul, é considerada uma fake safira, né, porque a safira é a faca 100%, então, enfim, vocês entenderam, é que eu não sei o nome da fase rara dessa faca, mas vocês estão ligados no que eu quis dizer, vocês entenderam, Butterfly, louca, maluco, curti, curti, nossa, backside tá mais da hora que o playside aqui nesse caso, mano, caramba a gente não decepcionou, mano, uma, até agora, olha essa flip, meu pai amado, mano, preciso nem falar a luba que combinaria, né, perfeitamente com esse tipo de faca, louco, 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 curti pra caramba, gostei, gostei, gostei demais, que vem aí agora, a hunchman, a hunchman é foda, mano, 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 eu não consigo curtir esse mudando de faca, eu não consigo curtir a hunchman, não dá, mesma animação da Gutt, feia igual, tá um pouco mais bonita só, mas não é legal não, não curto, caramba, pô, velho, que vacilo, mano, a caramba de face 3 é mais da hora que a face 4, que vacilo, a face 3 não tem mancha verde no playside, pelo menos, e eu valorizo isso, agora, agora a M9, e depois da M9, as fases raras, tô ansioso, tô ansioso demais, M9, M9 eu curti, M9 eu curti, curti muito, 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 muito mesmo, não tem mancha verde, na real tem, só que ela é bem, é tipo assim, mano, é imperceptível, mas tem uma manchinha ali, quase imperceptível. Ai, olha o nome do patern, manito, ametiste, ametiste, eu não sei pronunciar, amet, ametiste, eu acho que é ametiste, ametiste é uma variedade violeta ou púrpura do quartzo, muito usada como ornamento, diz que a origem do seu nome é do grego, enfim, ametista em português, essa pedra aqui, rapaziada, então, a skin faz jus ao nome, tá ligado, vim dizer em português pra não passar tanta vergonha se já não passei, enfim, mano, curti demais, curti demais, é uma safira, uma rubi, porém roxa, uma faca Doppler, que no caso aqui é a Zeta Doppler, 100% roxa, fenomenal, olha essa butterfly, mano, imagine uma faquinha dessa com uma Pandora, uma Pandora Box, meu pai amado, mano, não tem nem como, de verdade, é sem caô, rapaziada, é sem caô, não tem como. Não tem como. É a faca dos meus sonhos, é a faca dos meus sonhos, de verdade, eu tenho safira, tenho rubi, tenho emerald, mas gostaria muito que lançasse uma faca com esse paterno no CSGO, né, uma espécie de Doppler, porém 100% roxa, porque, mano, é a cor que eu mais gosto, tá ligado, é a cor que eu mais me apego, roxo é vida, mano. Rush, pô, até a Rush, que é uma merda, ficou da hora com essa skin, curti demais, curti demais, quero ver aí a Karambit e a M9, principalmente a M9 que é a minha faca prejileta, tá ligado? Cadê a Karambit? Nossa, mano, o que que é isso, velho? O que que é isso? Meu pai amado. Tio, vou criar muito essa faca com uma Pandora. Pô, James, James Gregory, faz com uma Pandora, por favor. Olha a M9, meu pai amado. Mano, eu preciso dessa skin, de verdade. As merda tem que entrar no jogo. Muito louca, velho, muito louca. Muito louca, não tem como, velho. Na moral, sonho, 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 sonho. Provavelmente agora, o outro pattern raro. Qual será o nome? Como será? Cadê? Acabou? Não. Apatite. Que isso, velho? Apatite é um mineral do grupo dos fosfatos, com as seguintes variantes. Hidroxiapa. Assim nomeados por causa de altas concentrações de íons hidróxido, fluereto e cloreto, respectivamente em sua estrutura cristalina. Legal. Olha que legal. E ó, rapaziada, curti pra caramba, mano. Sério, curti pra caramba. E eu sei exatamente qual luva formaria um kit espetacular com alguma faquinha apatite. Sabe qual luva? Overprint. Mano, tá aí um kit que eu faria. Uma luva overprint com uma faquinha dessa. Eu faria, mano, sem pensar duas vezes. Vamos continuar vendo aqui. Legal, a baioneta. Massa pra caramba. Butterfly também muito louca, mano. Muito louca. Curti, curti, curti. Flip. Flip, bacana. Eu gosto de flip, mano. É uma faca... Tipo assim, das facas mais simples, é a minha predileta. Eu gosto pra caramba de flip. Hustman. Bacana também. Muito louca. Mano, quantas vezes eu falei bacana, muito louca e muito louca nesse vídeo? Se alguém conseguir contar certinho, não vai ganhar skin. Mas vai ganhar mais admiração. Mentira. Não façam isso. É a maior duty. Vamos lá. Hustman. É que, mano, eu não sou fã de Hustman. Mas a skin é zica. Não tem, tá ligado? Não tem como negar. Vamos ver a Karambit e a M9, né? Talvez aí as duas mais famosas. As duas queridinhas da comunidade junto com a Butterfly. Karambit bacana, mas nem aquilo que eu falei. Essa faca com uma faixa de mão overprint, pô, ficaria fenomenal. Ficaria fenomenal. Quero ver a M9 pra finalizar. Oi. A M9. Braba, 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 braba. Tá maluco, guys. Tá maluco. É isso, mano. Tem mais uma fase rara? Acredito que não. A White Pearl. Aí inovou pra caramba. Por essa eu não esperava. Tem a Black Pearl, nada mais justo. White Pearl, nada mais justo, papito. E, mano, joga uma King Snake aí e GG. GG. Essa faca com uma lua King Snake, ficaria fenomenal, cara. Aí o cara foi esperto, mano. Tem a Black Pearl, né? Então tem que ter a White Pearl também. Que, na minha opinião, é muito mais bonita que a Black Pearl. Se bem que temos aí, por exemplo, a Damask Steel, que é uma faca, digamos que, muito branca também e não é tão cara. Enfim. Essa aqui é diferenciada. Se ela é bem mais cara. Se seria fácil ou não de trocar limita, aí eu não sei. Aí, tá ligado? São outros 500, mas não deixa de ser uma faca muito interessante. Ó, Flipizinha. Hunstman. Nice, 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 nice. Curti, curti pra caramba. O que mais? Carambola. Ah, mano, eu gosto de branco. Tá ligado? Eu gosto bastante de branco. Eu gosto das skins brancas. As skins brancas, normalmente, valorizam muito bem no mercado de skins de CSGO. Enfim. Acho que essa faca faria sucesso. Mais sucesso que a Black Pearl. O problema é que, né, por ser branca, algumas manchinhas ficam bem evidentes. Então, as que tivessem menos manchas, menos manchas escuras, né, provavelmente teriam um preço... Provavelmente não. Com certeza teriam um preço muito superior. Enfim, guys. Zeta Dopplers. Por enquanto, as minhas prediletas. Tá no jogo? Não tá no jogo. Pode vir? Pode vir. Não sabemos. A comunidade acertou muita coisa. O que impede aí do Jansky e Gregory acertar uma futura faquinha de CSGO. E faz sentido, tá ligado? Você analisando aí as Dopplers, depois, mais de um ano depois, a chegada da gama Doppler. Tipo assim, faz sentido, mano. Faz sentido essa variação de facas Doppler. Guys, lembrando que aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Hoje, apenas um. Tem algumas coisas pra resolver, porém, a partir de amanhã, mano, voltamos aí com os dois vídeos. Aqui no canal Cachorro 1337, mano, você vai encontrar um conteúdo de qualidade e variado relacionado a CSGO. Então, mano, você curte CS. Esse é o canal perfeito pra você, irmão. Tamo junto. Se inscreve aí, vão me ajudar a bater 600k o mais rápido possível. É nóis, sapéis. Obrigado por quem assistiu o vídeo até o final. Eu rio, eu vou falando por aqui. Até o próximo vídeo de um canal Cachorro 1337. Falou! Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick-Tick- 맞-tick-tick-tick- Com Messina Cachorro 13489. Próximo dia